Olá, queridos e queridas alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Essa é a nona aula do nosso link Lição de Casa da Prefeitura de Itapevi. Eu sou a professoria Ciara e estou aqui para conversar com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vocês podem acessar as atividades dentro do site da Prefeitura de Itapevi no link Lição de Casa. Essas daqui são as atividades dessa semana. Sugestões de atividades para os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. Nós temos atividades de segunda a sexta-feira dentro de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes e Educação Física. Hoje eu vou apresentar os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Mas antes, pegue o seu caderno para fazer as atividades. Não esqueça, o caderno de cada conteúdo. Vamos às atividades de segunda-feira. Segunda-feira nós vamos fazer atividades de Língua Portuguesa. Vamos continuar o conteúdo de Receitas, que é uma matéria que está dentro do conteúdo do segundo ano do Ensino Fundamental. Então eu trouxe aqui o meu livrinho de receitas para mostrar para vocês e as atividades. Vamos lá? Em Língua Portuguesa, vamos ler com atenção a receita de arroz doce. Quem aí gosta de arroz doce? Primeiro vocês vão ler a receita todinha, com a ajuda de um adulto. Uma xícara de chá de arroz, uma lata de leite condensado, canela a gosto. Acrescente o leite condensado. Lave o arroz e escorra bem. Quando ferver, abaixe o fogo e cozinhe até que o arroz fique macio. Coloque em taças e polvilhe com canela. Leve ao fogo numa panela com dois litros de água. Tem alguma coisa estranha nessa atividade, né? Isso mesmo, ela não está na ordem. Vamos então à atividade. Agora você já leu, fez a atividade número um. Vamos à atividade dois. Na atividade dois, você vai pegar o seu caderno e organizar a receita. Então, se você pode imprimir, tudo bem, você imprima e recorte todas as tirinhas para organizar. Se você não tem condições de imprimir, é só fazer, igual a professora fez. Você vai medir, vai precisar do material régua, tesoura, caneta, lápis e borracha. Você vai medir, aqui eu coloquei exatamente 17,5 cm por 2,5 cm cada tirinha. Você vai medir, vai riscar aqui na folha, ou uma folha de sulfite que você tem em casa, ou no seu próprio caderno. Vai escrever exatamente aquela receita anterior, essa daqui, né? Aí depois, com a tesoura escolar, com a ajuda de um adulto em casa, você vai recortar essas tirinhas. Olha como ela vai ficar bonita. Então, ela vai ficar todas em tirinhas, estão vendo? Agora, nós vamos organizar. Os ingredientes, você vai recortar e vai fazer primeiro. Colocar no seu caderno, organizando, colando certinho. Depois, vamos ao modo de preparo. Aí você vai organizar aquelas tirinhas que você recortou, tá bom? E vai colar também no caderno, na mesma ordem. Então, qual que é a ordem da receita? Você vai colar de acordo com o que você leu, com a ajuda do adulto em casa. Muito bem. Agora, vamos à próxima atividade. Agora que você concluiu a atividade 2, vamos fazer uma pesquisa? Que tal você pesquisar com seus familiares? Com a mamãe, o papai, a titia, o titio? Quais receitas que eles mais gostam de fazer na cozinha? Converse com eles e faça anotações no seu caderno. Assim, quando as aulas voltarem, você mostra para a professora e para os seus coleguinhas. Agora, vamos à matemática. Em matemática, nós vamos resolver situações e problemas. Veja o primeiro. Mariana tem dois cofrinhos. Ela abriu o primeiro cofrinho e separou as moedas com o valor de cada moeda. Nessa tabela, vocês vão ver quantas moedas ela tinha de R$ 1,00, de R$ 0,50, de R$ 25, de R$ 10 e de R$ 5. Em seguida, fez a mesma coisa com outro cofrinho. Veja abaixo a quantidade de moedas que ela separou em cada cofrinho. No cofrinho 2, ela separou também moedas de R$ 1,00, R$ 0,50, R$ 0,25, R$ 10 e R$ 0,05. Agora, para resolver essa situação problema, você vai usar adição e subtração. Veja, então, a quantidade. Quantas moedas ela vai ter ao total de R$ 1,00, de R$ 0,50. Você vai ter que somar as moedas de R$ 1,00 e colocar aqui nessa tabelinha. Não esqueça que tudo isso vocês vão desenhar no caderno. Então, desenhe essa tabelinha aqui das moedas no caderno de matemática. Assim, você vai poder fazer tranquilo a soma. Quantas moedas de R$ 0,50? Quantas de R$ 0,25? De R$ 0,10 e de R$ 0,05? Vocês vão somar e colocar aqui na tabelinha, tá bom? Então, vocês podem também aproveitar essa atividade para fazer o quê? Confeccionar um cofrinho, igual esses daqui que a professora fez. Olha que legal. Com lata, que não ia utilizar mais, confeccionou dois cofrinhos. Viu que legal? Agora, vamos à atividade 2. Carlos foi pescar em um final de semana. Ele pescou 68 peixes, mas teve que devolver 29 para o mar, porque eram muito pequenos. Com quantos peixes Carlos ficou? Então, aqui você vai usar também adição e subtração. Então, vamos lá. Ele tinha, um exemplo, oito peixinhos. Se ele pescou dois, quanto sobrou? Aqui é um exemplo, tá pessoal? Então, se tinha oito peixinhos, pescou dois, sobraram seis peixinhos. A mesma conta vocês vão fazer com o problema que está aqui em cima. Ele tinha 68 e devolveu 29. Com quantos peixinhos ele ficou? Tudo bem? A próxima atividade, ainda dentro da atividade 2, é o segundo problema. Para assistir a um recital de poesias, duas escolas resolveram se juntar. Uma escola tem 256 alunos e a outra 167. Quantos alunos foram recital de poesia? Aqui você também vai utilizar adição ou subtração. Você vai descobrir quando fizer as contas. Na próxima atividade, Arthur está enchendo balões. Ele encheu seis balões, mas dois estouraram. Depois, ele encheu mais três balões e cinco estouraram. Para terminar, ele encheu mais cinco e três balões estouraram. Com quantos balões Arthur ficou? Aqui também eu coloquei um exemplo. Se eu tivesse oito balões aqui e dois estivessem estourados, eu iria ficar com quantos? Com seis. Tá bom? Vocês vão utilizar aqui adição ou subtração também. Agora vamos às atividades de ciências. Em ciências, vamos dar continuidade à atividade de bairro. Dessa vez, você vai ler esse texto e você pode escrever ele no caderno de ciências. O bairro. Você vai ler e responder essas perguntas. Qual é o nome do seu bairro? O que você pode encontrar no seu bairro? Converse com a mamãe, com quem cuida de você em casa, para te ajudar nessa atividade, tá bom? Na atividade dois, como é o seu bairro? Você vai desenhar no caderno como ele é e escrever o que você mais gosta. Que tal? É isso, pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse link que está aqui no seu vídeo. E lave bem as mãos. Se for sair de casa, use máscara, tá bom? Um grande beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto